A CIDADE NO BRASIL 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 Onde tem a cor mais escura, representa as maiores profundidades. A tonalidade, a clara, vai colocando, vai representando as áreas raras. Portanto, aqui, é até 200 metros, uma área muito extrema, 200 metros de profundidade só. A medida aqui, mais escura, aqui ó, é uma porta, uma área bem profunda. Aí, no mar aparece aqui ó, 0 a 200 metros, a cobrança. No mar, 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 no mar. Depois, no mar, no mar, no mar, no mar, no mar, no mar. O ponto mais profundo é a porta-nazmaniana. É a porta-nazmaniana lá, é próximo a cima da cidade. É o arameiro. 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 É o arameiro.